Esse bicho aqui é diferenciado, hein? Você esqueceu que sou eu aqui, né, velho? Você esqueceu que sou eu aqui, né? Mas tava olhando, primeira de roda é assim mesmo, velho O bicho é bom mesmo, pô O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça Amigo, deixa eu começar, deixa eu jogar também O jogo é seu, né? Pra você que comprou os dois, o meu e o seu Que eu não posso jogar, filha da puta Olha pra isso aí, eu sou humilhado no meu vídeo A CIDADE NO BRASIL Pelo menos pra efeito direi Pelo menos pra efeito direi Oh 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 Tchau.